Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui numa posição diferenciada porque eu vim compartilhar falar um pouquinho a minha opinião sincerona sobre o meu aspirador da Filco Upright e assim gente, se você quer um vídeo sincerão, se vale a pena ou se não vale a pena comprar fica aqui comigo. Bom pessoal, primeiro de tudo, esse aspirador é o da Filco, modelo Upright eu vou deixar aqui na telinha para vocês, para quem quiser comprar também eu vou deixar um link bem aleatório na descrição, só para vocês irem direto para ele então eu vou escolher de qualquer loja, é a que eu achar mais baratinho e vou deixar para vocês ele tem mil watts de potência, gente, esse foi o ponto principal porque eu escolhi ele eu gosto muito de tapete, então assim, eu troco de tapete muito na decoração e tem tapete, gente, que ele é bonito, ele é baratinho, mas ele é só Jesus para limpar e aqueles aspiradores, porque eu ainda tenho aquele meu vermelhinho que é este aqui ele limpa, mas ele não limpa de verdade, porque assim, a potência dele é fraca então tem tapetes meu, que nem aquele rosinha da Havan, que só vai com esse aspirador eu já comprei tapetes lindos, assim, baratinhos, porque eu gosto de ter bastante opção e eu tive que no fim doar, porque aquele meu outro aspirador não estava dando conta então assim, eu tenho que aspirar tapete, às vezes duas vezes por dia, por conta das crianças por conta dos bichinhos, então assim, não estava rolando e aí foi quando eu vi no Papo de Mamãe Amélia esse aspirador e eu achei que seria interessante aqui para a nossa casa também visto que eu tenho crianças, eu tenho gatinho, eu tenho cuca, então assim precisava de uma coisa mais potente gente, ele é excelente, esse aspirador ele é muito bom, ele cumpre muito a função dele, a que foi proposta, né os 2.000 watts de potência são assim, realmente essenciais para limpar a sujeira de verdade porém, tem alguns pontos que eu quero falar para vocês aí para você analisar se vale a pena ou não comprar para a sua casa mas antes de tudo, eu vou mostrar para vocês como que é ele, tá então ele é assim, gente, ele é desse modelinho assim ele fica em pézinho, ele tem um sistema que eu já vou... eu vou mostrar todo um detalhe para vocês, eu prefiro sentar porque fica mais fácil para mostrar para vocês assim nessa posição então esse é o aspirador, tá vendo, ó ele é bem bonitão, ele é bem, sabe assim, tipo sabe aquele aspirador que chama atenção, aquela coisa chique? ele é bem assim e ele é muito pesado, gente ele é bem pesado então já vai aí um ponto principal que eu quero falar para vocês eu gosto muito de passar aspirador no dia a dia na minha casa na verdade não é uma questão nem de gostar, né porque gostar, gostar eu não gosto eu preciso passar aspirador e ele é um aspirador bem pesado então ele não é um aspirador prático então se você procura praticidade no seu dia eu creio que ele não seja tanto aquilo que você procura, né porque assim, ele tem outras coisas que te dão praticidade no dia a dia mas ele é bem pesado então às vezes eu quero passar muito rápido assim só sabe aquele vapt-vapt ali rapidinho na faxina então ele demora um pouquinho porque ele é pesado, você tem que carregar então assim, ele é mais, ele não é prático ele é bom, mas não é prático, tá então ele é bem pesadinho vocês podem, assim, acho que eu vou perceber aqui no vídeo, né eu fazendo uma forcinha então esse você tem que colocar na balança se você quer muito praticidade aquela coisa muito rápida do dia a dia mora em apartamento, não tem criança é só assim, sabe, aquele vapt-vapt talvez pelo preço dele não seja interessante para você e depois nós vamos falar sobre o preço também, tá bom? então assim, ele é um pouco pesado ele tem esse sisteminha aqui, ó essa alcinha aqui para segurar ele, tá vendo, ó então bem firmezinha você segura e vai passando ele o sistema dele de filtro é um sistema que não precisa de refil nada disso ele já vem com o próprio sisteminha dele é muito prático para tirar para limpar, ó você tira assim, tem até uma sujeirinha aqui que depois eu vou jogar aqui para fazer o teste com vocês aí você quer limpar você abre aqui, ó tá vendo, ó aqui é o filtrinho dele que é tudo lavável, tá, gente? pode lavar tranquilamente aí você tira aqui, tá vendo? e vira lá no seu saquinho de lixo então ele é muito prático nesse sentido deixa eu só encaixar aqui direitinho tá vendo, ó aí você tirou lá no lixinho, fechou só encaixa aqui, ó é muito prático, gente assim, tipo, não precisa comprar filtro, nada e aí, vamos supor, uma vez por mês você tira tudo isso aqui lava com uma buchinha, tal põe para secar na sombra tá sequinho, já pode usar novamente não precisa comprar mais nada e super reutilizável então o filtro dele é assim, tá? super básico é... o que eu senti falta dele porque o meu outro onde era o filtro era só tirar inclusive já tem até resenha aqui no canal falando sobre ele no vídeo antigo vou ver se eu deixei para vocês era só tirar essa parte então vamos supor que a gente tirava essa parte do filtro e ele virava um aspirador portátil né então eu podia aspirar sofá, tal e esse não então como eu ainda tenho outro eu utilizo ele para fazer isso no caso, se você quiser ter, né se você, de repente, comprar só um precisa fazer quem eu ter os dois eu tenho os dois porque eu já tinha o outro antigo bem antigo e quando ele quebrou ele está emendado com uma fita foi quando eu comprei esse então aí, se você não quiser comprar os dois aí tem outra solução por quê? porque aqui atrás, ó ele vem essa mangueira extra o que é muito legal gente, para limpar a cantinha eu vou mostrar depois a prática para vocês, ó ela vem engatada aqui no cantinho aí você só tira assim tá vendo, ó puxa e aí limpa os cantinhos dá para limpar a sofá, tal por quê? porque aqui no cantinho tá vendo aqui, ó tem esse acessório aqui, ó que você engata aqui tá vendo? e aí você pode limpar os cantinhos também o que eu gostava no outro porque era maior, né a vassourinha dele então ficava mais fácil de passar mas esse também vem a maiorzinha então você pode usar tanto vassourinha como para sugar lugares mais estreitos tá vendo? eu gosto muito de usar nos trilhos das portas então dá para passar e limpar a vantagem é que você tem tudo um só, né então você não precisa ficar indo lá pegar a mangueirinha pegar a escovinha você tem tudo num produto só a desvantagem disso aqui é que é muito curto então assim, para passar às vezes ele estica, tá vendo? mas conforme você estica se você esticar muito, ó aí ele puxa o aspirador por mais que ele seja pesado eu já ouvi dizer que existem extensores eu pesquisei no Mercado Livre mas eles são muito técnicos, sabe? eles falam boquinha de não sei o que lá de tantos números e aí como entrou a pandemia eu acabei não me aprofundando mais no assunto mas eu quero comprar numa loja física porque aí eu consigo realmente ver tal medir tudo certinho para ver se cabe porque aí eu posso usar para limpar lugares mais altos tipo moldura até o fundo ali do guarda-roupa enfiar embaixo da cama tal porque é um problema e por falar embaixo de cama nós temos um grande esse é o segundo ponto que assim você tem que pensar se você realmente quer esse aspirador olha que prático, gente ó o que que acontece? ele é muito alto aqui em cima, ó tá vendo? então ele não entra embaixo de móveis tipo que nem aqui do rack ele mesmo o rack sendo um pouquinho mais elevado não entra porque pode até entrar essa parte mas essa bate então quando você coloca aqui impacta sabe? então assim já cheguei a bater sem colocar e aí pode até estragar seu móvel porque você vai enfiar achando que serve e acaba não servindo então assim para limpar embaixo de móveis ou você usa a mangueirinha né? que é prático também mas para enfiar embaixo de móveis não dá então esse é um ponto também são esses dois pontos que eu achei que para mim não foi tão legal essa questão do peso dele e da questão dessa flexibilidade de limpar embaixo de móveis porque geralmente é o lugar mais sujo, né gente? é onde acumula mais poeira o vento bate vai para os cantinhos então se você não usar a mangueirinha essa vai ser a sua dificuldade tá bom? ele aqui embaixo, gente ele tem umas cerdinhas tá vendo, ó que é giratório então isso garante muito, muito, muito mais a limpeza do seu tapete do seu chão enfim eu uso na casa inteira, gente já cheguei a usar até no quintal por incrível que pareça e aí ele vai rodando, né? de vez em quando tem que limpar ó aí tem umas linhas tá vendo? aí você pega é facinho só cortar, pegar uma tesourinha cortar para não estragar não danificar a vantagem de você sempre ter um produto bom, gente é o cuidado então não adianta você pagar 500 reais num aspirador desse e não cuidar então tem que cuidar direitinho tem que higienizar por incrível que pareça ele pega a pote você tem que tirar o pó dele e ele tem um filtro, gente por falar aqui, né? tô falando da mangueirinha o filtro dele é EPA que retém né? eles dizem eu não conheço nunca ouvi falar que retém é ácaros, bactérias enfim então assim se retém eu não sei mas diz que é então a gente acredita, né? então ele é assim, tá? ele é lindão, gente ele é muito lindo e é bem útil então resumindo esse filtro dele é super fácil de cuidar super fácil de tirar tem a mangueirinha, né? que facilita ali eu limpo sempre os cantinhos do rodapé ajuda bastante tem o auxiliar, né? o biquinho auxiliar que também ajuda nesse processo e um ponto que é mediano então assim pra mim não foi tão ruim assim porque eu uso uma extensão mas o fio dele é só quatro metros aí você fala poxa, cara mas quatro metros a minha casa é pequena eu também achava que daria mas assim, ó se eu esticar da tomada dali até ali o quarto das crianças já não dá mais por incrível que pareça quatro metros vai rapidinho então assim não tem problema porque você pode colocar uma extensão eu mesmo pedi pro meu pai fazer uma extensão pra mim bem grandona com macho e fêmea né? e tal e eu só uso pra ele e tá tudo certo então assim, gente a minha opinião sincerona sobre ele é você quer comprar? ótimo compra, gente é um investimento assim, poxa, cara é tão caro eu realmente acho ele caro eu fui pesquisar ele agora exatamente pra falar pra vocês tem site que tá custando quase 600 reais ele eu comprei em novembro do ano passado não, estamos em 2020 eu comprei em 2019 na Blackfinder eu paguei 400 e pouquinho 420 acho que não chegou a 400 gente foi 390 se eu não me engano mas foi tipo na madrugada do Blackfinder que eu comprei então valeu muito a pena então assim de repente tá chegando aí o Blackfinder você consegue comprar ele com preço melhor, né? ele vale 600 reais? eu acho que ele vale se você precisa de potência né? eu preciso de potência principalmente por conta das minhas necessidades mas eu não sei se eu pagaria 600 reais nele porque é muito dinheiro, né? mas eu acho que varia muito tá? então é importante assim o que eu dou dica pra vocês que compram pela internet 90% das minhas compras são pela internet então pesquisa, gente a madrugada é a melhor hora pra você pesquisar então deixa vários sites abertos e vai atualizando vai atualizando eu já cheguei a comprar coisas assim tipo de comprar na madrugada gerar o boleto quando é de manhã o preço tá totalmente diferente muito mais caro então assim gostou já gera boleto sei lá passa o cartão porque os preços variam demais então hoje tá 500 e pouco amanhã pode tá 400 ou 700 então assim não dá pra ter uma noção mas se você esperar o Blackfinder de repente você consegue um preço melhor tá bom? cara, como que eu ligo ele? eu vou mostrar de perto a gente quer que eu tô mais na praticidade aqui atrás ó tem um botãozinho ele é acionado com o pé então você só põe o pé aqui depois eu mostro pra vocês tá vendo? ó você bate o pé aqui você não tem acesso a nada não precisa ficar colocando a mão pra limpar pra nada só bate o pezinho ele liga bate o pezinho ele desliga a mesma coisa é pra virar então assim ele fica durinho ele tem uma travinha pra ficar em pé ele não cai então se eu pôr ele aqui ó eu posso ficar sossegado que ele não cai mas eu tenho que usar a travinha então aqui ó tá vendo aqui tem um desenho de um pezinho então aí eu ponho o pé aqui e pulo pra trás aí ele vai tá vendo? aí eu consigo fazer aquele sisteminha de ir pra frente e pra trás aí se eu largar assim ó ele cai então eu tenho que pôr o pezinho aqui de novo forçar pra frente ele vai fazer um barulhinho aí eu paro entendeu? então ele tem que fazer aquele tipo um clequezinho pra poder parar porque se não cai e eu até aprendi isso gente ó soltou tal terminei de usar onde eu tiver fez o cleque pera se até que vai quebrar e aí você para ele onde ele tá então agora eu vou mostrar ele pra vocês na ação vem comigo bom pessoal peguei a sujeirinha que tava dentro dele mesmo pra mostrar pra vocês então aqui ele tá aqui já em pezinho tá vendo? aqui o desenho do pezinho estou de medo porque estou com frio aí aqui ó tá vendo? só bateu o pezinho prendi certo? soltei bato o pezinho e viro tá bom? e pra ligar a mesma coisa ó só tá vendo? eu já vi relatos de pessoas falando que ele desligou né conforme usou muito eu uso ele sempre gente e aconteceu só uma vez comigo eu tava aspirando um tapete muito sujinho mesmo sabe? tava bem poeirado eu acho que eu forcei demais e aí ele deu uma paradinha mas aí passou uns 10 minutinhos ele voltou a funcionar fiquei morrendo de medo né fiquei num pano penso mas depois ele voltou a funcionar então tranquilo então eu vou aspirar eu vou tirar o volume porque ele faz um barulhão ó tá vendo? então vocês não são obrigadas a ficar soltando esse barulho mas observem ali a cena dele aspirando tá bom? tá bom? vocês viram pessoal ele pega muito bem a sujeira assim de primeira tá? não precisa ficar passando várias vezes eu passei várias vezes porque eu tô mostrando pra vocês né como funciona mas ele pega assim de primeira mesmo sem muita frescura muito rápido agora eu vou mostrar pra vocês a parte do rack que eu falei ó tá vendo ó ó esse é o meu rack ele tem pé palito né e ele tem um espaço até que considerável embaixo porém ó tá vendo ó ele bate aqui ó nessa pecinha e ela é um plástico um plástico duro sabe tipo um um acrílicozinho duro então eu fico morrendo de medo de de quebrar tá vendo ó nem se eu deitar ele ó ele vai bate no limite então nesse caso pra aspirar ali o que eu tinha que fazer? ó tenho que prender né aí eu venho opa tira a mangueirinha tá vendo? assona aqui e aspira embaixo então assim é útil mas nesse ponto fica meio difícil agora eu vou mostrar pra vocês como que eu uso bastante a mangueirinha ó aqui ó olha que legal então eu pego a pecinha que vem tá vendo? e aí eu consigo aspirar bem aqui os cantinhos ó é bem interessante porque aí eu consigo alcançar áreas tipo ali que nem ali do cantinho do rack ó se eu quiser alcançar lá no fundinho ó eu consigo com a mangueirinha tá? então assim que nem eu falei pra vocês ele é um aspirador que ele é mais pra uma faxina pesada né? então pro dia a dia se você quer ter aquela praticidade talvez ele não te atenda com custo-benefício né? por ele ser um aspirador muito caro né? ele vale o que é pago por ele é isso que eu quero dizer entendeu? não é porque ele é caro porque não vale a pena ele é caro porque ele é muito bom ele é tão potente gente que é o meu tapete de pelinho aquele branquinho que quem me acompanha aqui já viu eu não posso aspirar ele sem segurar porque ele suga o tapete vocês tem noção? quando eu vou aspirar eu tenho que colocar o pé assim segurar a pontinha do tapete pra poder aspirar ele porque ele suga o tapete todinho uma vez deixa eu virar pra falar pra vocês terem noção né? agora eu gosto de falar olhando pra vocês eu fui aspirar o quarto das crianças e o Caio deixou o carregador dele ligado na tomada e deixou lá o plugzinho pro chão a gente já abri todo dia pra não fazer isso mas enfim fizeram isso quando eu fui passar assim gente o aspirador puxou o carregador graças a Deus que eu desliguei rapidinho mas entrou pra dentro assim ele suga tudo então tudo que você vê pelo chão ele sai sugando quando eu vou passar já falo pra Karina tem coisa de poli tem aqueles brinquedinhos pequenininhos ela já sai correndo porque sabe que o aspirador vai sugar tudo então ele é muito potente mesmo e agora eu vou mostrar pra vocês como ele atua num tapete difícil que eu tenho aqui em casa gente que só ele resolve então vamos lá pra fazer esse teste gente tem que ser o teste mesmo senão vocês não vão falar isso aí na minha casa eu limpo com outro então agora eu vou pegar aqui a sujeirinha dele ó vou jogar a sujeira mesmo aqui nele ó tá vendo ó toda a sujeira que tava aqui dentro dele deixa eu fechar aqui direitinho ó vocês viram que tá bem sujo né gente esse tapete ele é lá da van vocês sempre me perguntam ele é lindo maravilhoso só que ele é um tapete que gruda a sujeira assim como nunca sabe a sujeira vê ele fala ai é meu tapete preferido vou grudar e aí vai lá e gruda entendeu agora vocês vão ver na prática se ele tira a sujeira ou não bom pessoal deu pra ver na prática aí que ele tira toda a sujeira né esse meu tapete só vai com esse aspirador eu tenho essa passadeira que eu uso no quarto e tenho a versão dele grandona também que eu uso aqui na sala e ele só vai com esse aspirador gente já tentei usar o aspirador portátilzinho pequenininho não adianta então certamente você tem um tapete aí também que certos aspiradores não vão então vamos estar de pertinho ó tá vendo gente ó eu joguei a sujeira espalhei mesmo sabe sem medo de ser feliz e ele limpa direitinho ó tá vendo não ficou nada pra trás e vocês veem que na primeira passada ele já recolhe tudo eu fiquei passando várias vezes que nem eu falei pra vocês é pra demonstrar mais no vídeo né bom pessoal e é isso sobre o meu aspirador tá eu gosto muito dele de verdade tem aqueles pontos que eu falei pra vocês né ele é um aspirador pesado ele suga tudo então o que você vê pela frente ele suga e o fio é curto né e ele é pesado acho que eu falei já pesado né acho que é o ponto que eu mais detesto nele é o peso dele mas acho que a potência dele exige isso e ele também não entra embaixo dos móveis então colega você vai ter que arrastar o móvel pra passar ele mas não tem problema pra faxina pesada não tem coisa melhor eu espero que vocês tenham gostado da resenha gente porque assim eu não sou muito técnica vocês sabem que as minhas resenhas aqui do canal são muito práticas muito sabe dia a dia porque dona de casa gente ela quer praticidade ela não quer técnica né ai porque não sei o que de número não a gente quer ver ali na prática se o negócio funciona se o negócio limpa se o negócio esquenta se o negócio vai e assim minha opinião sincerona vale a pena se você tem o dinheiro pra investir amiga junto o dinheirinho nós estamos em maio você tem até novembro aí se você quer comprar com preço menor de repente comprar no Black Fiber vai juntando foi como eu fiz tá ele já tava lá minha wishlist ó há muito tempo juntei o dinheiro quando chegou no Black Fiber no primeiro dia eu pá fui lá e comprei e tô muito feliz tô muito satisfeita então eu deixo essa dica aí pra você ou então parcela em dez vezes faz como for da melhor forma pra você então se você realmente quer potência na sua faxina que é o que a gente gosta né dona de casa raiz gosta de potência vale super a pena eu espero que vocês tenham gostado se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo tá querendo comprar esse aspirador fica aqui com a gente os vídeos aqui são práticos assim né sou uma dona de casa como você aí do outro lado tá bom acompanha no Instagram gente porque tudo que rola aqui já rolou lá primeiro e não esquece o like do amor gente o like do amor é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do canal tá bom fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau